A CIDADE NO BRASIL O que tu mais sente falta aí? A gente ainda vai se divertir muito fora daqui Tudo o que eu mais quero da minha vida Queria ter uma família, sabia? Com filho e tudo Muita gente lá fora que tem interesse de manter aqui dentro Eu vou me divertir com você Aí o teu amiguinho franco vai ter que me pagar o que deve Eu pago, mas não machuca minha filha O tempo responde assim Eu quero mais dinheiro Um milhão Você acha que pode me chantagear? Você logrou 42 no esquema da previdência? As coisas vão ficar mais difíceis daqui pra frente, Ju E se a mina rodasse não ia ser nada mal, o que você acha? Cadê meu dinheiro? Cadê meu filho? Você não teria parágrafo? Tenta a sorte CIDADE NO BRASIL Obrigado.